Prover uma boa educação é algo primordial para as famílias da comunidade judaica. Por isso, a nossa repórter Priscila Celino entrevistou os jovens Ilana e Roberto que falaram sobre o fundo de bolsas e a mega campanha de arrecadação. Olá, hoje eu vou entrevistar o Roberto e a Ilana sobre o fundo de bolsas e uma grande campanha de arrecadação para dar apoio aos alunos de escolas judaicas. Tudo bom com vocês? Tudo bom. Tudo bem. Roberto, conta um pouco como que surgiu o fundo de bolsas e o objetivo dele. O fundo de bolsas surgiu em 2016, quando algumas das maiores famílias da comunidade judaica entenderam que um dos principais problemas das escolas é a bolsa, que pesa no seu orçamento. E com isso elas decidiram ampliar o projeto Iladim, que já existia há mais de 13 anos, para que pudesse atender de uma forma global essa questão das bolsas. Ilana, e quantos alunos são beneficiados? Em 2017 a gente teve 393 alunos beneficiados pelo programa. Esse número veio de 232 em 2016, então a gente está aumentando o impacto do programa. Mas ainda é um número muito pequeno. A gente teve 622 pedidos só com a gente. E vale dizer que de alunos bolsistas, entre bolsistas e descontistas na comunidade como um todo, a gente tem quase 2 mil alunos. Um número muito grande. É bem alto esse número, né? É bem alto. E como que é feita essa concessão de bolsas para os alunos? As famílias, elas entenderam que essa questão da bolsa é uma questão de toda a comunidade. Então se compôs um comitê de doação, que é composto por pessoas das famílias, mas também pessoas da comunidade. Então participa o presidente da Fizesp, o presidente do Vada Rino, que é a instância da Fizesp que cuida das escolas, o presidente de uma das escolas rotativo, quer dizer, a cada ano troca, além de um convidado independente, que é o Boris Baer, e que juntos decidem qual o melhor critério para distribuir essas bolsas entre as escolas. Eu acho que uma coisa muito legal de comentar é que um dos grandes valores do fundo de bolsas é a questão da transparência e a governança. Então tudo que é discutido em reunião está documentado em atas, tudo está aberto para os doadores, a gente manda relatórios trimestrais para mostrar um pouco do acompanhamento. Então a nossa ideia é justamente criar uma transparência e uma governança maior no processo de concessão de bolsas. A gente tem padrões, a gente tem critérios padronizados de avaliação socioeconômica das famílias que chegam nas escolas para pedir, a gente padronizou isso junto com as assistentes sociais. Então tem uma ideia muito grande de criar um programa muito, muito robusto para que a gente tenha certeza que a gente está ajudando quem realmente precisa. E bem organizado, né? Exato. E quais são os maiores problemas que a educação judaica enfrenta hoje? Olha, eu acho que o principal problema é o pequeno número de alunos da comunidade que está dentro das escolas judaicas. Um estudo da federação estima que a gente tenha 12 mil jovens em idade escolar em São Paulo e desses, 40% só estão em escolas judaicas. Então eu acho que o primeiro... Menos da metade. A gente acha que o primeiro problema é justamente esse, é você tentar trazer esses alunos que estão fora da escola judaica que podem estar por uma questão de opção e aí, é claro, isso pode gerar análises mais profundas e futuras que a gente quer tentar melhorar, ou a questão financeira, que é onde a gente está agindo agora. Então existem muitos alunos que querem estudar em escolas judaicas, mas não podem pela questão financeira. E é aí que o fundo quer agir para tentar resolver. Eu acho que uma questão importante também de frisar é o peso que as bolsas têm no orçamento das escolas. Então hoje, aproximadamente, mais de 30%, na verdade, do orçamento das escolas, eles abrem mão com concessão de bolsas. Isso acaba fragilizando muito a parte financeira das escolas. E o fundo de bolsas vem para tentar suportar isso porque a gente entende que a questão das bolsas não é um problema das escolas, e sim é uma questão da comunidade. São as famílias da comunidade que não conseguem pagar e a comunidade, como sempre, abraça essas famílias. E a partir do momento que a comunidade consegue ajudar as bolsas, as escolas podem focar em melhorias pedagógicas, melhorias de infraestrutura, para melhorar ainda mais a educação judaica em São Paulo. Então essa campanha que vocês vão fazer agora, nessa próxima semana, é justamente para auxiliar ainda mais o fundo. Então o que é essa grande arrecadação, essa campanha? Exatamente. Ano passado a gente focou a nossa arrecadação apenas nos grandes doadores. Esse ano, entendendo que isso é uma questão de toda a comunidade, a gente está usando a campanha do Charity, que é uma campanha com multiplicação de doação, para poder atingir a todo o público. Então a gente quer que toda a comunidade entre com a gente junto para poder suportar esses alunos. E aí a gente vai ter no dia 25 e 26 agora de outubro, que é quarta e quinta-feira, uma campanha 24 horas de doação, onde todas as doações vão ser multiplicadas por quatro, por grandes outros, grandes doadores que vão, para cada real doado, vão dar até outros três reais. Ilana, e como que vai funcionar toda essa campanha? Como que as pessoas podem doar, podem participar? Vamos lá. O Charity é uma plataforma de crowdfunding, uma campanha acompanhada por alguns matchers, que a gente chama que são grandes doadores, que serão multiplicadores do valor captado. É uma campanha que a gente chama de zero ou um, então ou capta tudo ou não capta nada, e por isso tem um apelo emocional de bastante envolvimento. As doações podem ser feitas através do site do Charity, que vai ficar disponível alguns dias antes da campanha. No site do Fundo de Bolsas a gente vai divulgar. Pode ser feita por telefone, a gente vai tanto fazer ligações proativas, quanto vai receber ligações. Tem várias formas de as doações serem feitas. E vale dizer que a gente vai ter um QG na Hebraica, nos dias 25 e 26 de outubro, nas 24 horas da campanha, com vários participantes e voluntários das escolas, do Fundo de Bolsas e diversas outras organizações, que vão buscar doadores proativamente e receber ligações. Então, existem várias formas de participar. A gente entende que quem quiser participar, com certeza, vai conseguir uma forma. Mas, na verdade, então, é só pelo telefone ou online. As pessoas não vão poder chegar na Hebraica ajudando. Olha, acho que se chegar ajudando, a gente aceita. As pessoas podem, sim, chegar na Hebraica, ajudar, cheque, dinheiro, cartão. A gente, na Hebraica, vai estar no espaço Adolfo Bloch. A partir do dia 25, às 17 horas, vai abrir a campanha. Essa campanha vai atingir quantas pessoas, mais ou menos? Quantas escolas? Olha, a gente, o Fundo de Bolsas hoje, ele apoia todas as escolas judaicas de São Paulo, né? Que são 15. Em termos de alunos, como eu falei, no ano passado a gente atingiu 393, mas teve 622 pedidos, tá? A nossa meta pra essa campanha e pra arrecadação pro próximo ano é que a gente consiga ajudar todos os alunos que querem. Então, todos os 622 pedidos que a gente recebeu em 2017, 2016, né, referente às Bolsas de 2017, a gente gostaria de poder arcar. E pra isso a gente fez uma estimativa que a gente precisaria, pra esse ano, algo como 17 milhões de reais. Então, ano passado, a nossa arrecadação foi da ordem de 10 milhões de reais, que possibilitou que a gente desse essas 393 bolsas. Pra atingir 622 pedidos que a gente teve ano passado, a gente precisaria de 17 milhões de reais esse ano, já incluindo o reajuste das escolas. Então, por que as pessoas devem participar dessa campanha, devem ajudar o fundo de bolsas? Olha, eu acho que uma coisa que inclusive me atraiu muito a vir trabalhar como voluntária no fundo de bolsas é que quando a gente trabalha, quando a gente ajuda a questão da educação, a gente consegue quebrar o ciclo de vulnerabilidade das famílias. Então, a gente sabe de histórias de famílias que foram apoiadas do fundo de bolsas, que tiveram filhos apoiados pelo antigo projeto Yeladim, que hoje os netos dessas pessoas, os filhos dos filhos, não vão precisar de bolsa. Então, é claro, a educação é um processo grande, a idade escolar de um jovem, ele é grande, por isso que o fundo de bolsas precisa de doações não só pontuais, mas a gente precisa de uma recorrência pra garantir que esses alunos continuem estudando. Mas, a partir do momento que a gente consegue dar uma boa formação pra esses alunos, a gente acredita que os filhos deles não vão precisar de bolsas. Então, o primeiro ponto é que a gente acredita que é algo que realmente a gente pode impactar e fazer a diferença. O segundo, a campanha do Charity é uma campanha de crowdfunding, é uma campanha de multiplicação, é uma campanha que tem aí um apelo emocional muito bacana. De união também, né? De união, é. A gente fala, poxa, esse é um projeto da comunidade que envolve toda a comunidade, que envolve as diversas linhas religiosas, as diversas escolas, as diversas famílias, e por isso a gente quer, de fato, atingir um público grande. Então, a gente convida todos vocês a participarem da campanha do Charity e do fundo de bolsas, mas também quem não puder participar do Charity e quiser contribuir com o fundo de bolsas, a gente está aí, a gente faz arrecadação o ano inteiro, é todo ano arrecadando para o ano seguinte, para uma causa que é realmente muito importante. E eu acho que uma coisa muito legal, Priscila, é quem não puder contribuir financeiramente nessa campanha, mas quiser ajudar, é uma campanha que a gente precisa muito de influenciadores e multiplicadores. Divulgação em Facebook, divulgação em grupo de WhatsApp, algo que é muito recorrente para os jovens da comunidade que muitas vezes acham que não podem ajudar. E vale dizer também que nesse caso, e sempre, o fundo de bolsas, qualquer doação é válida. Então, quer doar 10 reais, 20 reais, 50 reais, a quantia que for, para a gente vai ajudar muito e a gente vai garantir que esses alunos continuem ou possam vir a estudar em escola judaica. Muito obrigada pela entrevista, sucesso nessa arrecadação e também sorte com o fundo de bolsas. Muito obrigada. Obrigada. E você, continue com o Xalão Brasil.